Olá a todos, eu sou Neva e gostaria de convidá-los ao nosso encontro anual em Curitiba, dia 5 e 6 de setembro de 2020. É um momento único de profunda reconexão e como vem anunciando o Ashtar em suas mensagens, o Salusa e tantos outros mestres, é uma oportunidade de reconexão multidimensional, porque estamos em um ano de reconexão multidimensional, quando teremos a oportunidade de uma fusão maior com nossa família galáctica, com nossa herança, com nossa história. É um evento de dois dias, onde estaremos praticamente dentro de uma nave quântica, fundindo os nossos mércabas, fundindo as nossas heranças, as nossas histórias, onde poderosas consagrações chegarão, oportunidades e conexões com a sua família galáctica. Eu estarei presente, olhando para cada um de vocês, transmitindo as mensagens dos mestres, e revivendo momentos que nós temos nas naves, na terra. Sejam todos bem-vindos, estamos no segundo lote de ingressos, são vagas limitadas. Venha conosco. Mais informações na descrição. Obrigado. Obrigado.